Não vou me esconder de ti Quando eu ouvir a tua voz Eu não vou fugir Quando eu ouvir o teu chamar Como Jonas fugiu Como Elias na caverna Se escondeu Eu quero ir Como Nemias os teus muros reconstruir Eu quero ir Como Ezequiel Eu vou profetizar Tuas mãos Eu cumpri tua vontade Se precisar Eu me molda outra vez E eu possa ser só meu Senhor Sobre o vale Eu quero ir Levar o teu bálsamo Aos feridos Cativos Oprimidos Queridos Eu vou me esconder de ti Quando eu ouvir a tua voz Eu não vou fugir Quando eu ouvir Quando eu ouvir o teu chamar Como Jonas fugiu Como Elias na caverna Se escondeu Eu quero ir Como Nemias Como Nemias os teus muros reconstruir Eu quero ir Como Ezequiel Eu vou profetizar Sobre o vale Eu vou me esconder de ti Eu vou me esconder de ti Eu quero ir Levar o teu bálsamo Aos feridos Cativos Oprimidos Usa-me Usa-me Envia-me Usa-me Envia-me Senhor Usa-me Envia-me Usa-me Envia-me Senhor Usa-me Envia-me Usa-me Envia-me, Senhor Eu quero ir Com unemias os teus muros Reconstruir Eu quero ir Com Ezequiel Vou protetizar Eu gosto da promessa Leia na palavra de Deus No caminho isso logo vai passar Tome, passe da promessa Eu louvarei Eu louvarei Seu santo nome, Pai Eu sempre louvarei Eu louvarei Eu louvarei Por onde for sua palavra Seguirei Te agradeço pela terra Sol e mar Pelas aves, peixes, vinho e pelo pão Me dá teu colo E o teu consolo Envolve em teus braços Vem via meus passos Te agradeço pela vida Pela fé que tenho em ti E por me ensinar E por me ensinar Meu Pai A te seguir Eu louvarei Eu louvarei Seu santo nome, Pai Eu sempre louvarei Eu louvarei Eu louvarei Por onde for sua palavra Seguirei